Eu não gosto muito de falar sobre esse sentimento É que o amor ainda anda muito vivo e morto ao mesmo tempo Mas eu ainda queria te falar algumas coisas Ei amor, olha dentro dos meus olhos Cê acha mesmo que no fundo eu não sei Isso é tão óbvio, você tava comigo quando eu mais fracassei Cê acha mesmo que eu não sei Que essas mulheres não me amam de verdade Cê acha mesmo que eu não sei Que quando você deita você sente mó saudade Me desculpa te chamar de amor Sei que eu não tenho mais essa autoridade Nunca mais você procurou Sei que você tá lutando contra essa vontade Mas eu te entendo pra ser sincero Não sei se eu sigo em frente ou então te espero Eu tô lutando pra te esquecer Mas o que eu vou fazer quando toca aquela do belo Então se meu coração falasse Ele ia te contar o tamanho da minha dor E não importa o quanto passe Quanto mais longe mais aumenta meu amor E agora? Você percebe que eu não menti Quando eu disse que seria pra sempre E toda hora que eu tento seguir Vem sempre nossa música na mente Ainda lembro de você E de tudo que a gente viveu Mas foi tentando te esquecer Que eu quase me perdi de mim mesma Ainda lembro quando você dizia que o tempo eu parava sempre quando eu estava por perto Hey, então me diz aí, baby Se a cada passo é um falso Não estremece cada laço Vinculado lá nas duas E agora você percebe que eu nunca fugia Quando você dizia que seria pra sempre E toda hora que eu tento seguir E toda hora que eu tento seguir Só vem você na minha mente Eu não entendo Como que pode duas pessoas sem decisão ao mesmo tempo Eu luto e tento Mas você sempre tem que acreditar no que estão te dizendo E foda-se a fama e todo o dinheiro Que eu conquistei sem você não é nada E agora você tem que decidir se tu vai voltar pra mim ou seguir nessa estrada Eu sei que você é o amor da minha vida Mas eu tô cansado e ainda murro em ponta de faca Porque toda vez que a gente briga Você nunca me liga Aos poucos isso me mata Não vejo suas fotos há muito tempo Não visito seu perfil há muito tempo Não sinto o seu cheiro há muito tempo E mesmo assim não diminui meu sentimento Nenhum por cento Na verdade o sentimento por você aqui só cresce Eu sempre sonhei em ter um filho com o cabelo enroladinho da cor da sua pele Tanta coisa que eu sonhei pra nós Que não se resume usando palavras De todas as coisas que eu mais sinto falta Era como você me olhava Ainda lembro de você E de tudo que a gente viveu Mas foi tentando te esquecer Eu quase me perdi de mim mesma Eu conditionedi aqui com o cabelo Ainda lembro de você Então eu vou te ajudar